Agora a gente fica imaginando como é que alguém pode roubar um objeto gigante. Mas aconteceu, gente. O maior castelo inflável da América Latina, que tinha sido roubado no interior de São Paulo, foi encontrado agora a mais de 200 quilômetros de distância ali de onde ele foi levado. O brinquedo foi furtado em Mojiguassu, quando ele ia ser levado para o Rio de Janeiro. O dono negociou o frete com um golpista que se passou por um motorista de uma plataforma. Essa foi a maneira que ele usou ali para levar esse brinquedo imenso. A empresa informou que a negociação foi feita fora do sistema do aplicativo, por isso não se responsabilizou pelo caso. Bom, segundo a polícia, o próprio dono do brinquedo localizou material que estava em Sertãozinho, depois que recebeu uma denúncia anônima. A Polícia Civil agora vai investigar esse caso em detalhes, principalmente qual o interesse de roubar um objeto desse tamanho e tentar não ser percebido, Mariana. É, acho que ele ia roubar qualquer coisa que ele transportasse, né? Porque era um golpista se passando por motorista fingindo que ia fazer um frete. Agora, depois que ele roubou, que ele viu o tamanho do problema, né? Um castelo inflável, o maior do Brasil.